Toda mulher que tem ovário policístico tem SOP? SOP é a sigla que utilizamos para Síndrome do Ovário Policístico. O que se trata? É uma condição clínico-laboratorial, com início principalmente na adolescência, onde a principal característica da mulher é a irregularidade menstrual. A mulher apresenta também alguns sintomas relacionados ao aumento da testosterona, que a gente chama de hiperandrogenismo. Quais são esses sintomas? Pele oleosa, presença de acne, pelos onde não deveriam aparecer na mulher, como na barba, em região do tórax, pelos mais grossos, que a gente chama de irsutismo. Uma outra característica muito importante da SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos, é a anovulação crônica. O que consiste a anovulação crônica? A mulher fica sem ovular. Normalmente, a mulher percebe o diagnóstico da SOP quando exatamente ela está tentando engravidar, porque ela tenta engravidar em casa e não consegue, e ela procura o ginecologista para saber a causa da infertilidade. O diagnóstico da Síndrome dos Ovários Policísticos deve ser realizado em associação a sintomas clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos. Para fechar o diagnóstico, precisamos de dois dos três critérios. Quais são eles? Critérios clínicos, que são presença de acne, irsutismo, pele oleosa. Critérios laboratoriais, que são os aumentos no nível de testosterona, resistência à insulina. E o diagnóstico ultrassonográfico, que consiste no aumento dos ovários, a contagem folicular, que deve ser maior que 20. Por isso, não devemos analisar isoladamente o ultrassom para fechar o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos. O tratamento deve ser realizado em associação com uma dieta, principalmente dieta cetogênica, e uma atividade física regular. Durante o tratamento, devemos conversar com a paciente, pois o segmento do tratamento devemos separar em dois perfis as pacientes. As pacientes que querem engravidar e as pacientes que não querem engravidar. As pacientes que desejam engravidar, devemos realizar uma investigação precisa do casal, com realização de exames específicos, ultrassom, estrossopingografia e o espermograma do marido. Com todos os exames OK, podemos realizar a estimulação ovariana na paciente, com medicações via oral prescritas pelo seu ginecologista. As pacientes que não desejam engravidar e têm sintomas severos característicos de Síndrome do Ovário Policístico, podemos lançar mão dos anticoncepcionais orais combinados, que pode melhorar bastante os sintomas clínicos da paciente. A Síndrome dos Ovários Policísticos deve ser tratada com um especialista cuidadosamente e de preferência com acompanhamento multidisciplinar com um nutricionista. É importante lembrar que o tratamento deve ser rigorosamente realizado com um especialista por se tratar de uma doença específica, uma condição crônica, que deve ter um tratamento totalmente individualizado. Caso você apresente algum desses sintomas, fique muito atenta, procure o seu ginecologista que ele vai lhe auxiliar no tratamento. Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos pra você.